Assalto, né meu filho? Vamos lá então, Tony. Vamos tentar aqui manter a seriedade do Voz do Litoral, que é um programa muito sério, né Tony? E vamos agora passar as informações sobre um assalto que aconteceu na Vila São Jorge, aqui na cidade de Paranaguá. Tony, situações como essas acontecem todos os dias em todas as cidades aqui do nosso litoral. Assalto à mão armada. A gente tem visto, né Tony, que muitas pessoas, muitos criminosos estão cada vez mais usando arma de fogo para fazerem assaltos então aqui no nosso litoral. Essa situação que eu conto agora, Tony, aconteceu na noite de ontem por volta das 10 horas da noite na Vila São Jorge. O homem estava voltando ali do seu trabalho, indo para a sua casa quando foi abordado por um outro rapaz de estatura baixa que estava usando um casaco escuro e também capuz e anunciou o assalto. Já ali de pronto, ao anunciar o assalto, o criminoso também mostrou uma arma de fogo. Agiu ali com bastante violência e pediu para que a vítima entregasse tudo o que ela tinha. Um homem de 42 anos de idade. O homem então, a vítima dessa situação, entregou ali o celular que ele usava no seu trabalho, que o celular da empresa, acabou entregando para então esse criminoso que fugiu a pé para uma região de Matagal, ali às margens da BR-277, ainda na Vila São Jorge. A polícia militar foi até o local, foi acionada por essa vítima, mas não conseguiu localizar este assaltante. Importante, Tony, a gente falar sobre essa situação, como eu disse, acontece muito aqui no litoral do estado. A gente não está trazendo aqui uma informação nova, uma informação exclusiva, porque de fato tem acontecido e muito aqui na nossa região. Mas a gente aproveita, Tony, para falar também para a população tomar cuidado. Se durante o dia, em plena luz do dia, os criminosos já estão atuando, estão fazendo aí os seus assaltos, imagine então, Tony, naquela região ali que é fácil para se evadir, os criminosos conseguem roubar e fugir com uma facilidade ali do local, ainda mais às 10 horas da noite de uma segunda-feira, Tony. Então, realmente, a população de bem tem que tomar cuidado, porque a criminalidade está bastante empolvorosa por aí, e eles estão fazendo muitos assaltos, Tony. Inusitado até, né? Mas é óbvio, como você falou ali, é fácil para escapar e eles não param de agir. Agora há pouco eu recebi uma imagem aqui da Diana, daquele ladrãozinho sem vergonha, o tal do Parabólica. Esse cara aí já causou prejuízo em lojas, em residências, porque ele gosta de roubar também a ar-condicionado, o tal do Parabólica. E agiu de novo por aí, mas eu acho que a casinha dele vai cair rapidinho também, viu? Então, a nossa população tem que estar ligada o tempo todo, porque é roubo de cabo, é roubo não sei do que, amanhece o dia, a pessoa está sem internet, está uma confusão danada com essa cambada aí que fica o dia inteirinho roubando. Agora oferece um emprego para ver se você não arruma confusão com eles. Tá bom, meu querido? Até qualquer momento aí, tem alguma coisa ainda para falar, Manga? Nem tem alguma coisa ainda para falar, Manga? É, Tony, na verdade, quando a gente fala situações como essa, eu sempre falo aqui, né, Tony, que a criminalidade está solta, está tranquila aí pela rua, e agora aí a população de bem tem que ficar presa, tem que ficar esperta, porque realmente os valores estão invertidos, né, Tony? Verdade. Um abraço, querido. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. É isso.